A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um número expressivo de pessoas se posicionaram favoráveis à separação dos três estados da região sul do Brasil. Em pesquisa realizada no último sábado, 1º de outubro, milhares de pessoas votaram nas urnas espalhadas pelos municípios de Camacuã, Arambaré e Dom Feliciano. No município de Camacuã, mais de 4.800 pessoas foram favoráveis contra 141 pessoas que se posicionaram contra. Em Dom Feliciano, mais de 1.200 pessoas votaram a favor e apenas 10 foram contra. Em Arambaré, mais de 350 pessoas foram a favor da separação da região sul e apenas 8 pessoas foram contra. Em Tapes, não teve nenhum ponto de votação. A mobilização foi organizada pelo movimento O Sul é Meu País.